Mais um vídeo aqui com o Tecnix SE9200. Nesse vídeo aqui a gente vai ver a parte interior desse equipamento. Vou mostrar aqui como é que ele é. Então aqui a gente tem os capacitores de alimentação, não são mais originais, os originais vazaram, então pingou óleo no fundo do equipamento. A gente sempre tem que pensar em trocar os eletrolíticos antes que eles vazem, porque depois é uma sujeira difícil de tirar. Bom, aqui a gente tem uma fonte estabilizada, a gente vê esses dois transistores aí, eles são a alimentação dos drivers, que são esses transistores que estão aqui, e de toda essa placa aqui de alimentação. Então essa fonte estabilizada aqui trabalha uma tensão menor do que os transistores de saída que estão aqui nos dissipadores. Então veja ali os transistores, TO3, encapsulamento, equipamento. Aqui a gente tem um canal, essa placa aqui, e aqui a gente tem outro canal. Isso aqui se a gente desparafusa do equipamento, veja que tem um conector lá embaixo, essa placa aqui sai com dissipador e tudo. Então a gente tem acesso à parte do transistores de saída, então a gente pode desparafusar e trocar, por exemplo, transistores de saída. Aqui a gente tem o relé de proteção, tá sem a capinha, depois eu tenho que achar uma capinha para colocar nele. aqui na frente a gente tem as chaves de canais, quer dizer, as chaves de sistemas. Lá embaixo tem a chave liga e desliga, o LED aqui. A gente tem ali a saída de fone de ouvido lá embaixo. Aqui embaixo a seleção de impedância de saída. Aqui embaixo a chave seletora de sensibilidade do VU. Lá embaixo no cantinho os potenciais de entrada. Aqui a gente vê os ajustes de bias de DC. Então aqui tensão DC de saída. A gente tem que ajustar para não sair nada de DC. E aqui a gente ajusta a corrente de bias. Aqui atrás a gente tem dois fusíveis, um para cada canal. Aqui os conectores de saída. aqui a gente tem o conector de entrada. E aqui a gente tem mais uma placa que deve ter a ver com o VU. Aqui a gente pode ver a traseira da segunda placa. Aqui a gente tem um grande transformador com blindagem de cobre. Ali tem mais um porta fusível. Fusível de entrada certamente. Lá embaixo tem mais um porta fusível. 4 amperes. Então é um aparelho. Já se vê aqui quatro porta fusível. Um aqui. Dois aqui em cima. E mais um lá embaixo. Vou dar uma panorâmica aqui de cima. Então é assim o interior de um Technics SE 9200. Ele está com o chassi um pouco sem brilho. Isso aqui também é tranquilo. É fácil de mandar zincar esses metais. Fica novinho. Aqui pouca coisa foi trocada. Eu troquei esses capacitores aqui de entrada. Coloquei um valor um pouco maior. Os amplificadores antigos tinham um capacitor de entrada muito conservador. Um valor muito baixo. Acabava barrando um pouco abaixo de 20 Hz. Só que isso acaba atrapalhando a fase do sinal. Então eu sempre acabo trocando o capacitor de entrada para um corte de frequência mais baixo ainda. Então é isso aí. Sobre o interior do Technics SE 9200. Um abraço.